Pois aqui é a raiz dos Miller, casa construída por Helmut Miller e Olinda Miller, rua São José, 1996, Santa Cruz do Sul É, aqui tem muita história, história boa e bacana, bonita Aí, construída por meu vô, pintura do meu vô É, bonito de ver essa história Aqui muito chumarrão, meu vô, minha avó, as amigas da minha avó, os amigos da família Muita festa foi feita aqui, Natal, Ano Novo Eita, muita festa aqui dentro Aí, sendo preservado Aí Aqui agora moram os primos, Zig, casa dele Isso aqui, muita coisa foi feita Olha aí É os Miller Aniversário da tia Ilani Miller Amigos, familiares de muito tempo É, tudo reunido hoje no aniversário dela Olha aí Olha aí Que bacana Galera, tudo reunido Aí 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 Meus amigos aí Na família Aí Hoje aí, meu primo Fritz Namorada Namorada Aí O Bodega Ô O Dudu, minha prima O filho dela A Daniela Mano, minha sobrinha O primão O teu irmão, né? Aí Tá bem com o primo O teu irmão Aí O culpado disso tudo é ele aí De bolar essas coisas aí Aí Olha aí Esse aniversariante Aí Lani Miller Hein Raiz dos Miller Aqui o Nino Grande presença Bah Esse incomodável quando era criança, cara Que tempo bom Aí Aqui a amigona Que mora a vizinha nossa aí Companheira da tia Valeu Aí É nóis Galera vai tudo pro YouTube depois É nóis É os Miller É os Miller 67 anos da minha amiga Tia Querida Grande abraço Pessoa que eu amo muito Beijão aqui Amo muito ela Beleza É nóis É nóis Já